Fala nação, Tricolor ligada no São Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor pra você, torcedor do Esquadrão, começar o dia muitíssimo bem informado sobre o nosso Bahia. Antes de qualquer coisa, eu peço encarecidamente que você já deixe aquele like pra fortalecer, tá pouco like, quero meta aqui de 5 mil likes nesse vídeo pra que a gente possa impulsioná-lo e propagar o nome do canal, é rápido, simples e fácil, só clicar no gostei, só deixar o legalzinho aí aceso, atira as notificações pra não perder nada, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha com a rapaziada. Além disso, vou disponibilizar aí na descrição o link pra você poder fazer o seu cadastro lá no Nordeste FC, antigo Live FC, plataforma de streaming que transmite todos os jogos da Copa do Nordeste, todos. Vai ter aí SBT, Fox e tal, uma hora vai transmitir, uma outra hora vai transmitir, outra e tal, mas lá no aplicativo do Nordeste FC você vai assistir todas as partidas. Quem sabe a gente pode aparecer por lá, fazer algum tipo de apariçãozinha, então dá essa moral, clica no link, confere lá os planos e se cadastra pra acompanhar o Esquadrão nessa competição a partir do próximo domingo, a estreia vai ser contra a equipe do Salgueiro, beleza? Não perde tempo. Bom, a primeira informação é sobre outra competição, hoje tem partida do Esquadrão pelo Campeonato Baiano 2021, a gente infelizmente estreou com derrota na competição, perdemos por 2x0 pra equipe da Juazeirense na Fonte Nova, o Bahia tá jogando com a equipe do de transição, como vocês sabem, e o segundo jogo da fase de grupos vai ser hoje contra o Doce Mel, às 18 horas, fora de casa. Transmissão vocês já sabem, na TVE, seja no aplicativo aqui do YouTube, a transmissão eles vão fazer de maneira ao vivo aqui, ou também na TV, assim como você pode assistir pelo Sócio Digital, transmissão aí do Bahia, então você que tem aí acesso, é uma outra alternativa, é uma outra opção, beleza? Outra notícia é acerca de um jogador que no dia de ontem apareceu bastante aí, principalmente pelas redes sociais, como um possível novo reforço do Bahia. E a gente tá aqui passando pra poder esclarecer um pouco melhor essa situação. O volante Raul de Ney, de 22 anos, que se destacou na temporada passada vestindo a camisa do Náutico, onde fez 48 jogos e marcou um gol, e tem um porcentual bem interessante aí de desarmes, teve um bom aproveitamento ao longo, principalmente da Série B, saiu a notícia que ele poderia ter despertado o interesse do Esporte Clube Bahia, e isso foi veiculado principalmente em algumas rádios aqui de Salvador. Mas, em contato com o empresário do Atleta e com o Náutico, foi confirmado que ainda não teve nenhum tipo de proposta, não teve nenhum tipo de conversa, o que não impossibilita o jogador divino, ele mesmo já manifestou o interesse de sair do Náutico. Mas eu acredito que isso tudo aconteceu, todo esse rebulício, por conta de um quadro lá da galera do Info Bahia no Twitter, se você não conhece ainda, segue lá, Info Bahia, e eles têm um quadro chamado Hashtag Contrata Bahia, e eles fazem algumas indicações, levantam aí alguns scouts de determinados jogadores que foram destaques ao longo da temporada, e que às vezes estão jogando algum tipo de torneio menos valorizado, como o caso da Série B, e eles vão e indicam esses atletas, e pegaram a notícia daí, acharam que ele já estava vindo para o Bahia, mas, de acordo com o empresário e com o Náutico, ainda não tem absolutamente nada. Porém, o jogador, para a gente observar aí, quem sabe, não pode pintar, pode ser sondado, enfim, é um atleta um tanto quanto promissor, tá? Bom, agora vamos falar de outro atleta promissor, e esse que é uma situação concreta, né? Estou falando do goleiro de 16 anos, Gabriel, que foi mais uma vez convocado para as seleções brasileiras de base, especificamente para a seleção sub-17, para a terceira fase de preparação para o sul-americano. Gabriel já vem sendo convocado há um bom tempo, já treinou, inclusive, com a equipe profissional ali, para poder se ambientar, né? E é um goleiro com muito, mas muito, mas muito potencial. Inclusive, para mim não tem esse negócio de idade, não. Era um moleque que já poderia estar ganhando oportunidade aí no time de transição, para poder estar se habituando e tal. No Santos, a gente vê frequentemente jogador aí com 15, 16 anos jogando. Alguns testes para Gabriel poderiam ser interessantes em uma situação em que ele não estaria tão pressionado assim, tendo em vista que jogaria o Campeonato Baiano com essa equipe que está sendo experimentada, essa equipe sub-23. Mas, enfim, ele foi convocado, agora vai aí para a grande Jacumari, vai fazer a preparação para poder jogar o sul-americano e representar as cores do esquadrão. Mas eu já disse algumas vezes aqui no canal e reitero, olho em Gabriel. É um goleiro com muito potencial e faz tempo assim, apesar de Jean, que a gente não revela tantos goleiros, né? Não é prática comum assim do Bahia revelar tantos goleiros nos últimos tempos, né? Então, enfim, tomara que Gabriel suja e suja bem com a camisa do esquadrão. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo de quinta-feira, o jogo de amanhã contra a equipe do Santos, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, ao que tudo indica, essa partida vai acontecer no Estádio Metropolitano de Pitoaço. Isso porque o hospital de campanha será reaberto na Fonte Nova por conta da situação que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade vive nesse momento, tá? Então, os equipamentos já começaram a ser realocados lá na Arena Fonte Nova. O hospital de campanha será reaberto o quanto antes e o Bahia deve jogar no Estádio Metropolitano de Pitoaço. Essa é a tendência. Outra novidade sobre essa partida diz respeito aos uniformes dos atletas. Os atletas vão jogar com a camisa branca e com o nome aí de todos os sócios que se mantiveram adimplentes ao longo desse período de pandemia. como forma de reconhecimento, não só pela pandemia, mas pela fase do time e da gente se manter ali. Eu sou um deles, né? Tomara aí que minha camisa e o meu nome esteja na camisa de um Gilberto da vida, de algum jogador que eu admiro um pouco, tá? Mas, enfim, isso é o de menos. O que vale é a homenagem. Eu, enquanto sócio torcedor, fiquei muito feliz. Tomara que os jogadores representem dentro de campo e honrem esse manto, né? Isso faltou um pouco ao longo da temporada. Mas tomara que nesse jogo sobre essa dedicação e essa honra. E outra coisa para a gente poder fechar esse vídeo de hoje, esse plantão do colo de hoje, é a entrevista de Bruno Camilo, que foi o destaque da estreia do Bahia no Campeonato Baiano. Fez um belo gol contra a equipe da Juazeirense. Ele falou um pouco sobre essa partida de hoje contra o time do Doce Mel, sobre a sua estreia, sobre o momento atual e sobre a competição, beleza? Então, confira aí a entrevista coletiva do meio campista Bruno Camilo, que veio do time sub-23 do Juventude e já começou aproveitando bem a oportunidade no Esquadrão de Aço. Olha aí. Entrevista com o Bruno Camilo. Bruno, fala do seu gol aí. Um golaço ontem contra a Juazeirense. Você pegou a bola ali fora da área. Quanto tempo você não fazia um gol desse? Primeiramente, boa tarde. Fazia um tempinho aí que eu não fazia um gol desse, mas sempre venho treinando, sempre venho treinando essa batida, no final do treino ali, sempre procuro aprimorar. E ontem fui feliz e graças a Deus pude fazer um belo gol. Agora, apesar do belo gol, o resultado não veio. O que você acha que faltou para a equipe para conseguir segurar o resultado ou até ampliar o placar e sair com os três pontos ontem? Então, não. A gente fica muito triste pela derrota. Mas a gente tem que levantar a cabeça. Não dá tempo de lamentar. Já temos o jogo agora, quarta-feira. Espero que nesse jogo nosso desempenho possa ser melhor para a gente conquistar esse triunfo. Você acha que, por ser um grupo jovem, que está começando agora, se formando agora, você acha que pesou um pouco também esse entrosamento e, do lado de lá, um time mais experiente, que joga junto há mais tempo? Você acha que pesou isso? Eu acho que sim. Acho que a gente teve um pouco de ansiedade por ser a estreia. Acho que isso também é normal, por ser um grupo bem jovem, entendeu? Mas agora, nesse segundo jogo, a gente já vai estar mais tranquilo. para a gente conseguir fazer um belo jogo e vir de lá com o triunfo. Sobre o jogo de amanhã contra o Doce Mel, o que é que você conhece da equipe? Como é que você acha que vai ser esse jogo lá? Um campo que talvez você não conheça ainda, que é o Jornal da Princesa. Você acha que o time tem condições de sair de lá com o triunfo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente trabalha para a gente triunfar sempre, em todos os lugares, seja dentro ou fora de casa. A gente vai em busca desse triunfo e a gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, vai ser duro, vai ser complicado, mas a gente tem total condição de sair de lá vencedor. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o Plantão Tecolô de hoje. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, sabe? Deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você? Tchau, tchau.